Fala pessoal, este aqui é o canal Aulas For You Tutoriais e hoje eu estou aqui para te falar se a comunidade Papo de Rudder vale a pena e atenção, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que as informações que eu vou te passar, elas vão te ajudar muito e você não encontra em lugar nenhum essas informações. Bom, hoje em dia, como não tem muita picaretagem aí pela internet, eu criei esse quadro aqui no canal, onde eu vou falar sobre alguns produtos, treinamentos, cursos, se eles são bons mesmo, né, ou se é furada. Então, vê esse vídeo até o final que ele vai te ajudar. Bom, eu vou te falar tudo sobre o que eu acho sobre esse treinamento aqui e vou te mostrar também a opinião de alguns outros alunos. Se essa comunidade Papo de Rudder mesmo é boa, vale a pena e tudo o que eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo, você pode também ver clicando no primeiro link na descrição, que vai ter acesso a essa página, onde tem essas informações que você pode conhecer mais sobre a comunidade Papo de Rudder. Bom, pra quem já acompanha ele no canal, ele explica muito bem como é que é essa estratégia aqui, que você pode ganhar com cartões, pontos e milhas aéreas, né. Então, são basicamente duas estratégias. Você pode acumular pontos nos cartões, você vai escolher os cartões certos pra acumular pontos, ou você pode acumular milhas aéreas. E você vai trocar essas milhas aéreas por passagens, ou você pode trocar por dinheiro, tem pessoas que compram milhas aéreas. E os pontos nos cartões também são a mesma coisa, você pode comprar produtos, ou você pode vender esses pontos. Eu vi um pouco dos vídeos dele no YouTube, assim, então eu conheço um pouco por cima disso, desse universo. Vocês que acompanham ele há mais tempo devem saber bem mais que eu como isso funciona. E essa comunidade, basicamente, você vai se aprofundar nisso, porque apesar de ser simples, trocar milhas por dinheiro, ou milhas por passagens, ou cartões por pontos, ou comprar produtos com pontos, tem várias estratégias aqui que vão te ajudar a ganhar muito mais. Porque ele vai te falar quais são os melhores produtos pra você comprar com seus pontos no cartão de crédito, tem essas estratégias aqui, que eu não sei. Também a questão da passagem, você vai saber que é muito melhor você comprar com as milhas, algumas passagens, porque as milhas tem uma variação menor. Geralmente o preço da passagem, quando você vai comprar perto da data de viajar, varia muito, só que com as milhas não. Então, também ele vai te ensinar como você pode fazer esse negócio aqui, ó, gestão de milhas. Não sei muito bem o que é. Vamos ver o que mais tem nessa comunidade aqui. Ah, tem também esse canal de alerta, porque o preço das milhas também acho que varia. Então você pode vender suas milhas apenas quando o preço delas estiver mais alto. Então você pode ganhar mais. Então tem esse canal de alerta aí pra você saber quando é o momento certo pra você vender as suas milhas. Também tem uns outros bônus que você pode ganhar, caso você entre aí pelo link da descrição. Inclusive o link da descrição tem um desconto, que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem usar esse desconto. Ó, tem curso de investimentos em renda fixa e variável, que vocês vão aprender também. Tem esse canal de alertas. Tem acesso a gerentes, tem a caixa, BTG original, pra vocês conseguirem os melhores cartões, pra que com os cartões você consegue acumular os pontos a cada compra que vocês fazem. Aí tem esse canal de dúvidas e comunidade de alunos. Aí tem também o e-book que vai ensinar você a declarar imposto de renda de milhas aéreas. Inclusive fundos imobiliários. Clube de leilão de imóveis. Hã? Esse aqui eu nunca tinha visto. Grupo de inglês e balcão de milhas. Bom, na minha opinião, eu acho que esse treinamento aqui vale muito a pena. Caso você goste de milhas e pontos e tentar ganhar uma renda extra, vou fazer uma grana com isso. Porque pelo que eu vi lá no YouTube, vale muito a pena. Eles conhecem muitas estratégias. Eles têm muitos hacks de você fazer isso daí e conseguir ganhar uma boa grana. E o mais legal disso é que tem uma garantia de sete dias. Você pode comprar agora. E até pedir seu dinheiro de volta em sete dias. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que vocês podem aplicar o cupom de desconto. Nossa, e tem bem mais coisas aqui. Depois vocês clicam no link da descrição e vocês veem tudo isso aqui com calma. Mas realmente vale muito a pena. Essa comunidade. Tem esse valor aqui, mas se vocês entrarem pelo link na descrição, vai aplicar o desconto. Aqui tem alguns depoimentos de alunos também que já fizeram esse treinamento. Inclusive, a gente pode vir aqui na página da Hotmart, onde vende esse treinamento. Aqui vocês podem ver cada coisa que vocês vão aprender aqui. Tudo isso. Também o mais legal aqui é que tem a opinião das pessoas que fizeram esse treinamento. O cara fez aqui, 30 do 3. Ele fez ontem esse treinamento. E aqui são avaliações reais. Pessoas que compraram, depois que você comprar, você pode deixar a avaliação aqui. Tem já 7.900 estudantes, ou seja, tem muitas e muitas pessoas. Então, esse é um curso que realmente vale a pena. Ele vai te ensinar estratégias sólidas para você ganhar e lucrar com milhas e pontos no cartão de crédito. E com passagens aéreos aqui. E eu recomendo muito esse treinamento. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui e mostrando para vocês como funciona esse universo de milhas e acúmulo de pontos. Bom, é... Também ele fala os programas de milhas e ele fala algumas dicas. É que nessa comunidade ele vai dar muitas e muitas outras dicas, assim. Que isso aí tem umas coisas muito malucas de milhas. E se eu não gostar do conteúdo? Se você não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta. Tem até, acho que, 7 dias para você pedir o seu dinheiro de volta. Então, geralmente, esses treinamentos que tem essa garantia de 7 dias, eles são bons, né? Porque senão todo mundo pediria o dinheiro de volta. Precisa ser um conhecimento prévio para ter resultados? Não. Não tenho muito tempo para me dedicar. A comunidade é para mim? Sim, acho que você está estudando uma hora aí por dia. Ou, talvez, duas horas por semana. Você consegue pegar algumas estratégias. Até porque você precisa aplicar uma estratégia. O que eu vou aprender de fato? Bom, quem acompanha no YouTube já há um tempo sabe o que você vai aprender. Como tenho cartão black para acessar a sala VIP de aeroportos? Aqui também ele vai falar como você pode fazer isso. Então, tem várias, várias coisas. Esse aí é o... Quem fez o treinamento. O idealizador. Tem um canal do YouTube também que tem bastante conteúdo legal. E que pode te ajudar. Só com o conteúdo grátis que ele tem. Mas se você está procurando mais informações do Papo de Holder, comunidade. Provavelmente você já conhece o conteúdo do YouTube dele. E veio aqui só ver se esse treinamento realmente vale a pena ou não. E eu vou mostrar para vocês agora como vocês podem fazer a compra. Clicando no link na descrição. Vocês vão cair em uma página parecida com essa daqui. E nessa página vocês vão receber esse cupom de desconto aqui. Desse valor. Esse aqui vai ser o valor final 997 ou 12x105. E aqui vocês vão preencher com seus dados de compra aqui. Nome, e-mail, CPF. O cupom já está aplicado aqui de desconto. A plataforma de pagamento é Hotmart. A plataforma bem confiável. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entrar nessa comunidade aqui. Caso vocês queiram aprender mais sobre milhas e pontos no cartão de crédito e em passagens aéreas. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.